E aí galera, beleza? Voltando aqui com Dead Space, dessa vez capítulo 4, de 12 me falaram que é 12 capítulos, puta merda. Vamos pegar as coisas aqui então. Agora cá tem o que? Pacote de energia. Nem espera, ou seja, tem que esperar esse filho da puta falar. Eu nem tô prestando atenção na história do jogo, pra vocês terem noção. Por que eu tô pensando que esse negão vai virar um puta chefão pra lá pra frente? Se ele virar, não deem spoiler, seus bosta. Olha que maneiro, ele vai alternando entre colocar a mão. Não vou colocar a mão. Os dois jeitos tremem pra caralho. Nossa, velho, que puta... Esse rilhado que tá aqui, acho que a resolução tá baixa pra... Pro vídeo ficar mais definido. Ô caralho! Sai da frente, perna! Ah, tem que enfim... Ai, ai, ai! Tomei no cu, tomei no cu, tomei no cu. Ah, tá! Que porra foi essa, velho? Cargas e impulso. Não vou pegar, mas eu vou aqui na lojinha. Ah, coça, amor, descoça o olho, coça o olho, coça o olho, caralho. Ah, que foda. Você tem munição linear. Pra que eu vou usar essa bosta aí? Semicondutor de ouro, valioso componente eletrônico, venda pra obter créditos. Ah, bom... Ah, bom... Hum... O que mais temos aqui? Vamos... Dropar essa munição aqui... É essa. Beleza. Fitment, compartment, tudo... Beleza. Munição ali, arma ali, traje nível 2, eu já comprei. Não tem crédito suficiente, mas na verdade eu já comprei essa bosta. Eu já comprei sim esse caralho, que eu lembro, eu lembro sim que eu já comprei essa bosta aqui. Pera aí, mods. Tá, não lembro, faço ideia de como eu tô ali. Tá, foda-se, vamos. Pera aí, mapa de novo. Mé! Que lixo esse mapa 3 dele, depois eu vejo aqui. Que eu pretendia ver. Aqui vai encher também, eu tô vendo. Eu vou até... Eu vou até não parar quieto aqui, porque senão eu vou levar ela na boca linda. Tem alguma coisa aqui? Eu tô vendo, filha da puta. Maneirão planeta ali, véi. Olha só, ele tem um céu vermelho, que da hora. Azul é muito mainstream, mas muito modinho. Eu vou fazer um céu vermelho dessa porra aqui. Tá, é pra que lado eu devo ir? Ah, tem uma instalação de save ali. Eu vou salvar aqui. É pra cá. Eu vou pra cá e depois eu salvo. Desce, 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 desce. Caralho, diagrama, traje nível 3. Olha só, eu não comprei o 2 e já tô com o diagrama do nível 3. Eu vou juntando dinheiro então, vendendo munição, já que eu tenho munição pra caralho. Eu vou vender as munição mais cara. E vou comprar o traje nível 3 de uma vez. Olha o negão ali, que eu falei que vai virar um puta bichão. Já tem 10 mil conta aqui pra comprar o 3. Você vai virar chefão, né? Eu sei. Registro de texto. Vamos lá, então. Se não for eu, não é ninguém nessa porra descarar aqui. Não fecha a porta, filho da puta. Caralho. Porra, era aquela, véi. Tá, continuando no nosso jogo lá pra cima, com certeza vai ter os ETsão. Eu vou salvar aqui, porque se der merda, eu paro o vídeo e no próximo eu continuo. Olha, eu pulei uma puta cutscene que eu podia ter feito. Tá, mas eu vou continuar gravando só mais uma parte maneira aqui do vídeo. Eita porra. Eu não faço ideia do que isso tá me... Me mar... Ui, ui, ui. Corre, modus. Ui. Porra! Puta merda, puta merda, puta merda, puta merda, puta merda, puta merda. Corre, modus, corre, modus. Puta merda, puta merda. Chefão, véi. Ai, ai. Bicho rápido do caralho. Eu não tenho tempo pra trocar de arma. Atire pelas costas. Então... Esse é o canhão. Esse é o canhão. Agora eu devo dar a volta. Acertei? Já era mesmo. Matei? Tá morto? Agora tá. Pelo menos caiu a cabeça. Puta merda. Ó, tem um bom loot pelo menos. Eu preciso de vida e estabilização agora. Por causa desse bosta. Tube de oxigênio médio. Eu tenho que dropar essas coisas aqui. Não preciso usar oxigênio. Oxigênio is for pussies. Pra aquela loja ali. Pra que lado ali não tem uma lojinha? Eu vou lá na lojinha deles. Eu vou na lojinha aqui. Puta merda. Eu sabia que ia ter algum bicho grande pra caralho. Aqui está. Traz nível 3. 20 mil. Deixa eu ver. Eu vou vender coisas que eu não uso. Tipo, eu tenho um resto de munição linear aqui. Eu vou pegar mais agora, né? E vou vender essas que eu tenho aqui, ó. 18. Carga de impulso tem bastante. Laminas tem isso. Eu vou vender essas. E vou vender mais uma munição aqui. Porque daí eu consigo dinheiro suficiente pra comprar o traje nível 3. Errei! Caralho! É bom ele sair diferente. É, parece. Tá, caralho. Entendi. Bom, sobrou mil conto. Eu preciso... Ah, eu tenho uns tubos de ar aqui. Tubos de oxigênio aqui, ó. Não, não quero vender. F. Quero só mover. Tira daqui. Ih, minha energia de estabilização acabou. Ô, aumentou 3. Que útil que foi isso. Essa porra continua batendo. Deve ter mais um desses filha da puta por aí. Tô vendo que a qualquer hora eu vou dar de cara com um bichão desse que vai ser lindo, viu? Só passar a mão nessas munição aqui. Depois eu vou salvar e vou parar o vídeo. Porque eu já enfrentei merda o suficiente por aqui. Tem muita munição nesse jogo. Pelo amor de Deus. Eu acho que é porque eu tô jogando fácil. Então, vamos abrir? Caixinha rebelde, não quer abrir. Por favor, me diz que esse tanque explode. Ah, grande explosão. Mas caralho, olha que bicho feio da porra. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Primeiro sub-boss morto. É isso aí. Falou, fui. Até o próximo vídeo.